teve central do mercado também no Reis do Dribble. A gente tem as informações pra vocês. Era o Reis do Dribble, aquele evento que driblar vale mais pontos do que marcar um gol. Falcão de um lado e o francês Cian Garnier do outro. Mas em São Bernardo do Campo também rolou um momento central do mercado. Toca a sirene. Michael, revelação do Brasileirão pelo Goiás, é disputado por Corinthians e Palmeiras? Vai jogar a Libertadores? Deixa ele pensar. O Anthony, revelação do São Paulo, também estava na quadra e é outro que pode trocar de time. Será que o garoto vai jogar na Alemanha? Antes, o show. E os profissionais do futebol de campo fizeram bonito. Esse jogo tem uma pontuação diferente. O placar é uma soma dos dribles e os gols. No fim, time do Falcão 16, time do Garnier 11. Mas o título de Rei do Dribble ficou com o francês. Ele é tão bom nisso que até aplicou uma caneta, uma janelinha, logo no Rei das Quadras. Quem lotou o ginásio, ouviu tudo no esporte espetacular, adorou o espetáculo? Agora sim, central do mercado. Toca a sirene de novo. Afinal, Anthony fica no São Paulo ou vai para o Leipzig, time da elite do futebol alemão? É, mas acho que essa questão aí de venda é com o clube, com o empresário. Acho que eles que resolvam e que seja o melhor para mim e para eles também. E o Rei dos Dribbles no Brasileirão fica no Goiás, vai para o Corinthians ou Palmeiras? Vai jogar Libertadores? Hã? Não, o Silo Americano. Não é clássico em décimo lugar e estamos na Silo Americano. Conclusão da central do mercado no Reis do Dribble. A dupla se revelou afinada até na hora de driblar as perguntas.